Edu, quando eu te perguntei se você cairia na mão com o Alan, cliparam e jogaram na mídia E agora estão dizendo que você quer mamar o Alan, procede essa informação? Eu não posso responder isso Que isso, cara? Eu não posso responder isso Que que é isso, velho? Nossa, me deu até sede, deixa eu tomar uma água aqui Artur Osvaldo Chat, não sabia que horário eu tava